A gente começou o Balanço Geral hoje com algumas notícias, infelizmente, tristes, né? Uma aqui de Aracaju, ao vivo, Tamiris France, entrou de uma escola onde três elementos, três ladrões entraram armados ontem à noite em Aracaju. Um deles foi preso, a gente já trouxe a informação há pouco, direto da redação, e também a notícia lá de Capela, o vigilante que foi morto na madrugada, o Mário Sérgio Barbosa, 42 anos, esse rapaz aí, a informação de vizinhos que ouviram gritos na madrugada, como se estivesse acontecendo uma briga entre ele e os ladrões. Essa é a informação que a gente recebeu. Depois o corpo dele foi encontrado pela polícia em uma das salas, com a mão decepada, infelizmente. O pessoal lá da região de Capela, que assiste a TV Atalaia, mandou imagens para a gente da escola. As aulas foram suspensas, só retornarão as atividades normais na próxima segunda-feira, é o que informa a Prefeitura de Capela, mas a gente lamenta muito. O corpo, infelizmente, só saiu da cidade de Capela por volta de nove, dez horas da manhã e chegou no início do Balanço Geral, aqui no IML de Aracaju. O corpo está lá, a família também está lá no local. Todos os detalhes você vai acompanhar sempre aqui com a gente. Esse fato lamentável, infelizmente, se você tiver qualquer informação que possa ajudar a polícia, o delegado falou aqui no Balanço Geral, que possa ajudar a polícia a encontrar os criminosos, você liga para 181, é o disco de denúncia. Os ladrões levaram celular do vigilante, levaram dinheiro e outros pertences. A polícia não descarta crime de latrocínio, mas existem outras investigações. Como disse Samara Fagundes aqui na redação, ele teria denunciado crimes de roubo de gado há dois anos, então a polícia também caminha nesse tipo de investigação. Mas a priori, inicialmente, seria crime de latrocínio. Infelizmente, mais um caso que ocorreu em escola aqui de Aracaju, esse de Capela. A gente lamenta muito, a gente se solidariza e conforta os familiares. Chegaram há pouco no IML, que Deus possa confortá-los por esse crime. E que, com certeza, a polícia sergipana, tanto a polícia civil como a polícia militar, vão encontrar os criminosos.